Fala, zumbizada! Estamos aqui agora com a nova playlist que vai rolar no canal. O nome é Só Tenho 5 Minutos. Essa playlist aqui foi pensada pra você que nunca tem tempo pra treinar ou sempre inventa uma desculpa falando que não tem aonde treinar. Hoje a gente tá aqui no terraço do prédio que eu moro e eu vou tá puxando esse treino. O ideal é faça o treino junto comigo. O editor vai colocar o cronômetro e uma musiquinha rolando aí enquanto você me acompanha no treino. Só Tenho 5 Minutos. Vem comigo. Pronto, já tô editado aqui. 5 Minutos vai durar de 5 segundos. 12 exercícios de ronda. Vamos estar mesclando aqui 3 exercícios, 2 variedades que a gente vai tá utilizando nesse vídeo. Então não vamos perder tempo. Não esqueça de deixar o like. Tamo junto! Eu wake up every minute with the fever grease. I push a mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm peaking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hates like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's jolossi. I got my mind on the facts, I'm a python crap. What I like real fast, so until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up insisting. Everything I do, I do the best. And deep within my mind you know I'll always make me trust it. So bitch I better. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Cinco minutos. Só tenho cinco minutos. Você me acompanhou? Quer fazer de novo o treino? Volta lá para o início da contagem. Faça duas, três vezes. Volta, faça. Mas o ideal é... Só tenho cinco minutos? Pegue esse treino. Pegue esse treino aqui. Pegue esse treino aqui, acompanhe nossa playlist. Deixe aquele jab no like, o direto no compartilhamento e um cruzado na inscrição do canal. Acompanhe a gente que a gente tem muita coisa para mostrar ainda. Tamo junto. Tamo junto.